No Papo com o Especialista de hoje, eu converso com Bruna Siqueira, ela é palestrante com foco em empreendedorismo. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, né? Obrigado, prazer. Prazer mesmo. Então, meu negocinho começou a dar certo, é hora de eu me formalizar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar as informações necessárias para a formalização. Você precisa entender quanto você está faturando por ano e aí sim poder direcionar. Ah, eu vou me formalizar como MEI, microempreendedor individual, como ME, microempresa. Qual é o meu faturamento e onde é que eu me enquadro e me encaixo? No caso da MEI, né? Meu negócio é pequeno, eu quero só me formalizar, ter o meu CNPJ, pra comprar melhor, pra negociar melhor minhas coisas. Pra onde eu vou? Você procura alguns pontos no estado de Pernambuco que atendem ao MEI com orientação empresarial e aí informa como você deve se formalizar de forma gratuita e aí você consegue ter o CNPJ e dar andamento no seu negócio. Antes de fazer isso, a gente orienta se você tem um negócio na sua própria casa ou fora dela, um ponto fixo ou não, procurar a Prefeitura do Município pra se informar das suas obrigações. Ô Bruno, a gente sabe o que acontece, algumas pessoas vão direto no portal e tem alguns problemas. Pra que as pessoas saibam melhor, se é essa hora e esse o caminho, tem alguma palestra, algum curso que possa fazer? Tem, tem sim. O governo do estado de Pernambuco tem vários pontos de atendimento ao MEI, a quem deseja se formalizar, ao empreendedor, de orientação, palestras e da formalização em si de graça. Então eles podem procurar esses pontos de atendimento pra ter toda essa orientação e informação necessária. Quais são esses pontos? Sebrae, sala de empreendedor das prefeituras dos municípios. Os municípios têm muitas salas de empreendedor, muitos municípios têm sala de empreendedor. O governo tem pontos de atendimento expresso-empreendedor em várias cidades também e temos a agência que atende ao empreendedor. Então resolvi, é a minha hora, vou me formalizar, fiz o curso, fiz a palestra e chegou a hora. Que documentação eu preciso levar? RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor. Se você já tiver feito a declaração anual de faturamento, você precisa do recibo da declaração. O título é trocado pelo recibo. Se não é o título, e aí você faz a formalização tranquilamente. Por que, Bruno? Eu deveria mudar e virar um MEI? Bom, você se formalizando, tendo um CNPJ, você consegue negociar produto com um preço mais acessível. Você tem atendimento diferenciado em alguns bancos. Você passa a ter os benefícios da previdência, direito dos benefícios da previdência. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, você consegue se aposentar. Você consegue ter o seu negócio formalizado e aí sim deslanchar e conseguir crescer. O MEI, microempreendedor individual, é o primeiro degrau das empresas. Então se o meu negócio é pequenininho e está começando agora com um faturamento de até 81 mil ano em 2019, você consegue entrar como MEI e aí sim ir subindo os demais degraus dos empresários, das empresas. Existem segmentos que se encaixam nesse perfil, né, Bruna? Onde é que eu posso pesquisar para saber se o que eu faço está enquadrado na MEI? Existe, hoje em dia são 503 atividades nos setores de indústria, serviço e comércio. E aí você pode acessar o portal do empreendedor.gov.br, que é um portal federal. Lá tem todas as orientações e informações necessárias que o empreendedor ou o futuro MEI precisa saber. E aí tanto ter essas informações dos quinais, das atividades que podem ser como MEI. E você pode se formalizar lá também, imprimir o seu DAS, fazer sua declaração anual. Tudo isso o portal dispõe. Quanto custa para abrir um MEI? Nada. Abrir um MEI, se formalizar indo no portal correto, é de graça. Tem que tomar cuidado com alguns aproveitadores, né? Tem. Na verdade, se você colocar no Google MEI, microempreendedor individual, pode ser que seja direcionado para algum outro portal que você se formaliza também, mas aí eles estão cobrando uma taxa. E o portal correto, que é o portal federal, é de graça. Tem o valor mensal, né? Isso eu não posso ultrapassar, na média, R$ 6,750, mas eu preciso pagar um valorzinho mensal, não é? Isso. Você paga o DAS todo mês para ser MEI. E hoje em dia o DAS está entre R$ 50,90 e R$ 55,90, que é calculado de acordo com o valor do salário mínimo, é 5% do salário mínimo, e os impostos de ISS e ICMS. Esses impostos são fixos, de R$ 1 e R$ 5,00, respectivamente, e 5% do salário mínimo, que dá, no máximo, dependendo da sua atividade, R$ 50,90 e até R$ 55,90. Nas tuas andanças aí, nas tuas palestras, quais são as maiores demandas de quem hoje a gente diz que empreende por necessidade? Normalmente, o número maior é de pessoas que procuram empreender na área de alimentos e na área de serviços, né? Serviços de beleza são áreas que não, por mais que estejamos em crise, não caem. Que é a área do ramo de alimentos e de beleza, estética e beleza. Então, muitas pessoas procuram para a orientação nesse ramo. Como é que eu posso me formalizar e colocar um ponto para vender brigadeiro, para vender bolo, bolinho de pote, comida fit. Então, a maior procura nossa, o pessoal procura justamente para essa área de alimentação e serviço. Para a gente começar a finalizar, quais são as outras responsabilidades de quem é MEI? Precisa pagar o DAIS, que é o documento de arrecadação do Simples, todo mês. Precisa emitir nota para a pessoa jurídica. Precisa fazer a declaração anual de faturamento. Então, o MEI, por mais que seja o primeiro degrau, ele precisa estar sempre atento a essas obrigações. São pequenas, é um custo-benefício interessante para quem está começando. E ele pode nos procurar, me procurar, e aí a gente está passando essa orientação, essas informações de tudo que eles precisam. Bruna, quem quiser te contactar, te achar para tirar mais algumas dúvidas? Só é mandar um direct lá no Instagram, arroba brunamccic, que aí eu respondo e a gente vai estar sempre em contato com o empreendedor. Porque empreender no Brasil, meu irmão, é coisa de doido. Au!